Alô, bateria! Alô, meus amigos e amigas da Escola de Choro de São Paulo. Tudo bem? Henrique Araújo, professor de cavaquinho da ICSP. Estou aqui mais uma vez para a gente fazer a nossa última aula do nível intermediário dessa polca ligeira do Pichininha, chamada Assim É Que É. Como a gente sempre gosta de reforçar isso. Muito obrigado a todos que estão nos ajudando, que estão compartilhando nossas aulas, estão assistindo nossas aulas, não só do instrumento de cavaquinho, mas de todos os outros instrumentos que a gente tem, né? De violão, de pandeiro, de clarinete, de flauta, só de bandolim, só conteúdo muito bacana que a gente prepara com muito amor e carinho e tá vendo que o resultado tá sendo muito interessante, principalmente nesses momentos de confinamento, né? De pandemia, a gente tem que ficar em casa, mas a gente vai tocando choro dentro de casa mesmo, devagarzinho, do jeito que dá, não é não? E a gente tá com muita saudade de encontrar vocês presencialmente lá na nossa praça, né? Nossos encontros maravilhosos de tocar, ter o bandão, de passar a informação, as informações que a gente tem e aprender com vocês também, que está sendo muito interessante. Certo? Então vamos aqui para a nossa quarta e última aula do nível intermediário. Uma coisa importante, gente, a segunda parte dessa música, dessa polca, ela tem aquelas pegadinhas que eu falei na aula anterior, né? Na terceira aula, essa aqui é a quarta. Então, é training, é ela, que dá um trabalhinho, mas quando a gente pega ela para tocar com fluidez, fica tão gostoso de tocar, a sonoridade fica tão natural, né? E vale a pena. Certo? Uma coisa que é interessante também falar da parte B, que foi da aula anterior, é que nas gravações que se tem aqui de registro, como eu falei, na primeira aula lá das gravações, tanto do Pixinguinha na Pauta, da orquestra do Pixinguinha na Pauta, aquele vídeo, né, que tem o proveito tocando, que a gente colocou na primeira aula, né? Aliás, vamos escutar de novo esse vídeo? Só um trechinho, olha o proveito tocando, a galera toda aí tocando, só um músico fera. Vamos escutar. Demais, né? Nossa, fantástica essa gravação, eu acho muito boa. Então, tanto essa gravação do pessoal da orquestra, quanto a gravação, o primeiro registro que se tem dela, que é de 1954, da gravadora Sinter, né, do disco mesmo assim que é, e da gravação do Isaías, que a gente mostrou essas três gravações na primeira aula, a segunda parte, a parte B, ela não se repete, né? Ela tem essa estruturação dos 16 compassos, só que ela é direta, não tem barra de repetição pra voltar pra casa, pro início da parte B. Então, toca-se a parte B inteira, volta-se pra parte A, e da parte A vai pra parte C, né? Aquela forma rondó, muito conhecida, né? Que a gente já falou bastante na aula do Flamengo, a origem do rondó. Enfim, então nessa terceira, nessa terceira parte da folga assim que é, a música recebe uma modulação, né? Ela vai pra um outro lugar, pra um caminho, às vezes não tão convencional pra essas músicas tradicionais de choro, né? Muitas vezes a gente tem, se a primeira parte do choro é ré menor, a terceira parte, na maioria das vezes vai pra ré maior, né? Pro seu tom com a terça maior, seu tom diorístico com a terça maior, e o acorde fica maior, propriamente. Só que nessa polca, o Pixinguinha foi pro Si Bemol, né? Uma... foi pra um lugar bem diferente, assim, da convenção... das outros choro convencionais. Então ele modula pra Si Bemol, a parte C inteira vai caminhar em cima da tonalidade de Si Bemol, certo? Então, os primeiros acordes que a gente tem. Si Bemol... Si Bemol... Si Bemol é esse aqui, né? Então pode ser esse aqui. Mais de... Baixão. 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 Lembra que eu falei do diminuto? Do acorde diminuto? Em vez de a gente fazer... Isso é uma opção, né? Que a gente tem. Os acordes diminutos que... 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 Nesse caso ele é um Ré Bemol diminuta, né? Que eu baixo pra tocar o Ré Bemol. Certo? Então, às vezes em vez de fazer o diminuto apura aqui, Tô tocando Si Bemol... Eu posso tocar um... Mi Bemol. Mi Bemol. Né? Por quê? Mi Bemol... No cavaquinho... Esse aqui é o Ré Sustenido, né? Ele acaba obedecendo... Quase a mesma estrutura do acorde... Diminuto. Né? Que o acorde diminuto... Também é um acorde... Com... Com... Nona Bemol, né? Mas aqui a gente vai tocar... Pode tocar o Mi Bemol... Que fica legal. Ou tocar esse diminuto aqui, ó. Esse aqui é de chorão, né? Esse diminuto aqui é de chorão. Porque a gente tá em Si Bemol... Mas eu só toco as três de cima. Ré Bemol diminuto. Ok? Então... Os primeiros compassos... Os dois primeiros compassos... Dois... Terceiro... Si Bemol... Ré Bemol diminuta... E Fá com sétima... Né? Quinto grau... Da tônica aqui do... No Si Bemol... Depois a gente tem o Ré com sétima... Ré com sétima... M pra Sol menor... Sol menor indo pro Dó com sétima... Dó com sétima... Indo pra Fá com sétima... Preparando pro... Pro Si Bemol de novo... Certo? Então fica assim... Um... Dois... Um... Ei... Dois... Ei... Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... É com sétima... Dois... Sol menor... Dois... Dois... Dó com sétima... Fá com sétima... Bem diferente, né? Da... Da duração de tempos... Que a gente tem... Que a gente tem na segunda parte, né? Que as vezes a gente tem três... Três acordes por compasso... Aqui a gente tem um acorde... Por compasso... As vezes ele dura até dois... Até dois compassos... É... O Ré com sétima durando um compasso... Tem... Sol menor durando um compasso... Dó com sétima durando um compasso... E Fá com sétima durando um compasso... Dá um tempo de... De respirar depois daquela... Turbulência que tem a segunda parte, né? Mas tranquilo... Certo? Então tocamos aí os oito primeiros compassos... Tranquilo? Recapitulando... Um... E dois... ... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Vamos entrar agora nos próximos oito compassos... Pareiro atéviso... Beleza? Oito últimos compassos Si bemol Si bemol com seta Mais um tempo, si bemol com seta Mi bemol Mi bemol menor com sexta Pode ser esse aqui Posso bem legal Esse aqui não Posso bem também Eu gosto desse aqui Esse aqui eu acho mais legal Estamos trabalhando na região grave aqui, né? Nessa região do instrumento Então faz Mi bemol Mi bemol menor com sexta Si bemol Sol com sétima no mesmo compasso Dó com sétima no próximo compasso E Fá com sétima no próximo tempo, né? E encerra no si bemol Certo? Vamos tocar ela inteira de novo A terceira parte, os dezesseis compassos Tá bom? Um, dois Um, e dois E Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Só se preocupando com a harmonia Dó Dó Fá Fá Si bemol Si bemol com sétima Preparou? Mais um compasso Mi bemol Mi bemol menor com sexta Si bemol Sol com sétima Dó com sétima Fá sétima Fá sétima Mais lentinho Um, e dois E Dois Um Não esqueça a levada aqui, gente Na cabeça Não esqueça disso Pum Pá Pum Pá Pum Pá Pá Pum Pá E as semipoxês presentes também Então fica Tic 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 Sempre Tic 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 Pra baixo, né? Ou alternado Os oito Últimos Compasses Certo? Sem segredo, essa terceira parte é mais tranquilinha Muito mais intuitiva também, né? Pra onde vai os acordes Esse caminho que é muito clássico do Pixinguinha, né? No quarto compasso do último sistema ali, né? Caminhando pro final Ele faz o si bemol com sétima, né? Preparação, indo pro quarto grau Quarto grau menor com sexta Tônica, cinco Cinco do cinco Cinco e si bemol de novo Certo? Outra coisa muito legal que acontece nessa música Que é uma das genialidades Mais uma das genialidades do Pixinguinha, né? Em vez dele terminar a terceira parte E ir para a primeira parte Como é tradicional do choro O que ele faz? Ele toca a terceira parte No final da terceira parte Ele coloca um cordinha Como se fosse uma respiraçãozinha Pra ir pra terceira parte Na gravação do Pixinguinha na pauta Se eu não me engano Ela não tem essa coda Mas na gravação Do... Do Carnaval do Pixinguinha Do disco assim aqui É tem E fica um negócio meio... É... Parece a cifone do Beethoven Fica tem 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 Uma coisa meio de suspense Assim, né? Então ele termina aqui, né? Aquele finalzinho Certo? Entendeu? Ele faz um si bemol Aproveitando que a música termina em si bemol Só que ele põe si bemol com sétima Si bemol com sétima Lá com sétima Já fazendo a... Premunição, né? O profeta da... Indo pra... 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 Primeira parte Então ele faz si bemol Tenta Lá com sétima Repete de novo Si bemol E lá com sétima Que é o quinto grau Do ré menor Que é o tom Da parte A da música Certo, galera? Linda demais essa música Eu acho essa... Essa gravação É uma das poucas Que eu mais gosto Peixinha de todas as outras Que ele tem, né? Mas eu acho Essa polca Em especial Assim, eu acho Ela com uma... Ela tem um... A linha melódica dela É tão... Muito bem construída, né? Que parece que é aquelas músicas Que a gente já escutou Em algum lugar, né? Da infância Tem alguma memória com isso Então fica aí A nossa última aula Do nível intermediário A nossa quarta aula E... Qualquer dúvida Estou aqui pra... Pra compartilhar com vocês Para esclarecer dúvidas Para perguntar Se não entender alguma parte Pode escrever pra gente Que a gente responde Com o maior carinho do mundo Tá? Tudo que a gente faz aqui É com muito amor E é muito importante Essa troca de vocês Gostei, não gostei Pra gente sempre estar melhorando E ver se a gente está Indo no caminho certo Eu acho que a gente está Né? Estamos fazendo um trabalho Muito legal Com todos os professores Com todas as linguagens Com tudo que a gente aprende, né? Nesses anos Que a gente tem Tocando churro Com todos os professores Muito bem qualificados Com toda a comissão Que a gente tem Com nossos monitores Com a nossa direção Com a nossa parte do financeiro Com todo mundo É muito preocupado com vocês Tá bom, gente? Pra encerrar, então Vamos tocar Ela inteira Só a harmonia Pra ver Como é que Como é que soa Essa música tocando Só a harmonia No cavaquinho Eu tocando Vou tocar de um jeito bem Bem livre Como se estivesse tocando Na roda de churro mesmo Certo? Bem tranquilão Fazendo minhas levadas Às vezes tem umas variações Que eu coloco ali no meio Certo? Mas sempre com isso aqui na cabeça Tic-tic-tic-tic-tic Sempre com essa figura Hit em pé na cabeça Três Três Quatro Música 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 Tá bom, pessoas? Até mais, muita axé pra gente Nos vemos na primeira aula Do nível avançado Certo? O nível avançado vai falar bastante Da melodia da música Esse intermediário foi mais harmonia Da parte rítmica Certo? Nos vemos Até mais, gente Fica com Deus Axé pra todo mundo Música Música